A grande dação dos bandidos da gangue da Marcha Ré, usaram um carro para invadir uma loja de roupas na fazenda Rio Grande, fizeram a limpa e deixaram um baita prejuízo. O Leonardo Gomes já está posicionado, boa noite Leão. Boa noite, Paulo, boa noite a todos e baita prejuízo, hein? O empresário se deparou com essa cena, além da loja completamente destruída, fachada, a gente está falando ali da porta danificada, de toda a vidraçaria, toda a vitrine, melhor dizendo, destruída, e aí bermuda, calçadinhos, camiseta, relógios, itens de valor que foram levados pelos criminosos. A estimativa do prejuízo é de 15 a 18 mil reais, fora o que o empresário vai ter que gastar para poder arrumar a porta. Não tem como trabalhar com a porta desse jeito, imagina só. Então é uma coisa que realmente pega de forma inesperada esse empresário da região central de fazenda Rio Grande, que foi surpreendido com a ligação da equipe de segurança privada, que não pôde fazer muita coisa. Chegou no local, deu de cara com a loja completamente destruída e agora o empresário apenas tem que contabilizar o prejuízo e, claro, torcer para que a investigação da Polícia Civil, da Delegacia de Fazenda Rio Grande, consiga avançar e chegar até esses criminosos e, quem sabe, até recuperar algum dos itens levados pelos bandidos, porque o prejuízo fica grande e deve se estender, acaba se prorrogando ainda mais, uma vez que vai precisar de obras para poder arrumar toda a fachada da loja, né Paulo? Obrigado, Léo.